Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre programa de pontos. Qual o melhor programa de pontos na qual eu separei para vocês alguns aqui, e desses aqui, qual é o melhor para mim? Como eu faço para participar destes programas de pontos? Livelo? YUP? Esfera? Smiles? Decolar? Latam Pass? TudoAzul? Qual desses programas leva vantagem? Qual deles é o melhor? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nós temos aí vários programas de pontos espalhados pelo Brasil. São tantos programas de pontos que às vezes a gente se perde. Qual eu vou fazer parte? Qual deles é o melhor para transferir meus pontos e depois transferir por milhas? Ou eu transfiro direto por milhas no programa de pontos? Como eu sei o momento certo para poder resgatar os pontos que eu tenho no meu cartão de crédito? E qual deles é o melhor? Então, eu separei para vocês aqui esses programas de pontos, pontos como TudoAzul, Smiles, Latam Pass, YUP e Livelo, e além do Esfera, que vai dar para você uma noção dos programas de pontos. Cada um tem um norte diferente um do outro. Por mais que seja programa de pontos, cada um leva aquela vantagem do seu programa de pontos devido ao seu cartão de crédito. Com diferença para o Livelo e o YUP, que são programas múltiplos, né? Que você pode transferir sendo cliente ou não, daquela modalidade de cartão de crédito, tá certo? Vamos conhecer então, primeiramente, o programa Smile. Bem, como vocês sabem, o Smile é um programa de pontos que você tem aí o Shopping Smiles. Você pode trocar produtos ali, junto aos seus pontos Smiles. Além de ter os cartões melhores no mercado, sendo ele as versões Internacional, Gold, Platinum e Infinity, tá certo? Chegando ao topo de um cartão de alta renda, o Visa Infinity Smiles. O cartão é emitido pelos três bancos, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, com diferencial, logicamente, pelo emissor do cartão, pela qual o Banco do Brasil, ele leva vantagem com dois acessos ao Lounge Key e o Bradesco também. Já o Bradesco, além do Lounge Key, ele te daria 50% desconto em cinemas e teatros Bradesco, tá certo? E o Santander, ele não te daria os dois acessos grátis pelo Lounge Key, mas daria ao cinema e teatro também. O programa Smile são vários segmentos que você pode chegar ao nível Diamante, o segmento supremo do programa da Smile, sendo os programas seguintes. Smiles, Prata, Ouro e Diamante. São os upgrades que você pode fazer chegando à categoria Diamante, logicamente, através de envio de pontos dos parceiros para a Smiles, do próprio cartão Smiles, e também você pode comprar um programa de pontos chegando diretamente ao Diamante, comprando esse programa. Então, ele é um dos programas de pontos que permite que você compra o maior programa de pontos, no caso, a categoria Diamante Smiles, está certo? Ou você chegar, teoricamente, baseado a conquistas de pontos e transformando em milhas, logicamente, está certo? Então, vamos conhecer esse programa. Quais são os custos para ter o programa Smiles? O plano mil do Clube Smiles, você vai ganhar por mês 7 mil milhas de bônus, tá? Então, o plano mil você vai pagar R$ 39,90, você vai ganhar no plano mil milhas por mês, mais 7 mil milhas bônus, tá bom? Então, você vai receber 8 mil milhas na hora, tá ok? Você pode escolher o plano mensal, R$ 42,00 por mês, o plano anual em 12 vezes de R$ 39,90, vai ter um desconto de 5%, e anual à vista R$ 453,60, de uma vez só, no caso, 10% de desconto, tá certo? No plano 2 mil, você vai ganhar 2 mil milhas por mês, mais 8 mil milhas bônus, total, você vai receber 10 mil milhas na hora. Mensal, R$ 78,00 por mês, anual é 12 parcelas de R$ 74,10, 5% off, e anual R$ 842,40, com 10% off à vista, tá certo? Já no plano 5 mil, você vai ganhar 5 mil milhas por mês, mais 5 mil milhas nos primeiros 3 meses, e você vai receber na hora 10 mil milhas, tá ok? Mensal, R$ 162,00 por mês, anual 12 parcelas de R$ 153,90, e à vista R$ 1.749,60, com 10% de desconto, tá ok? No plano 7 mil, você vai ganhar 7 mil milhas por mês, mais 7 mil milhas nos 3 primeiros meses, e vai receber na hora 14 mil milhas. Mensal, R$ 219,00 por mês, em 12 parcelas de R$ 208,05, ou à vista R$ 2.365,20, com 10% de desconto. Já no plano 10 mil, você vai ganhar 10 mil milhas por mês, e nos 3 primeiros meses, também 10 mil milhas, e vai receber na hora 20 mil milhas na hora, tá ok? Mensal, R$ 299,00 por mês, anual 12 parcelas de R$ 284,05, e à vista R$ 3.229,20 no plano à vista na hora, tá ok? E o plano diamante, que é o maior plano da categoria, plano 20 mil, 20 mil milhas por mês, assine e torne clientes diamante, anual parcelado 12 parcelas de R$ 778,00, e à vista, você vai pagar R$ 8.845,00, com 10% de desconto, e eles não te dão o parcelamento neste caso, tá? Aqui no caso, se você passar esse valor 12 parcelas de R$ 778,00, vai ser descontado o valor total do seu cartão parcelado, tá? Então é assim que vai funcionar. E aí o diamante é um programa mais top da categoria, tá bom? Então seria mais ou menos isso que você teria para fazer. Já o programa Smiles, ele permite que você transfira os pontos praticamente de todos os cartões de crédito para o Smiles, ou seja, se o seu cartão de crédito é conveniado com a Smiles, você pode transferir os seus pontos para este programa, tá certo? O que acontece com a Smiles? A Smiles, ela tem um dos menores preços de shopping, de produto na hora de resgate, então acaba sendo vantajoso, eu mesmo uso muito a Smiles, e além de poder viajar com as companhias parceiras junto à Gol, tá certo? Além disso, se você tem o benefício do cartão de crédito da Smiles, você leva vantagem ganhando mais pontos, e se fizer parte do clube, tá? Desde o clube 1000 até o clube 20 mil, você tendo o cartão da Smiles, você leva vantagem, por exemplo, 4 pontos a cada dólar gasto, e dependendo da categoria do cartão, acesse a sua sala VIP grátis também da Gol e do Lounge Key, tá certo? Além disso, você pode, no seu aniversário ou em eventos comemorativos da Smiles, você ganhar mais milhas, ou seja, milhas bônus, milhas com desconto, você pode ganhar aí com 70, 80% de desconto na hora de comprar milhas, na hora de transferir os pontos do seu cartão, chegar aí a 100% de bônus na transferência, ou seja, se você tem 100 mil milhas, você ganha 200 mil milhas se você pegar as promoções certeiras que a Smiles tem. Então, acaba sendo um dos melhores programas de pontos também que o mercado tem, tá? Já na Smiles, então, ele é um cartão, ele tem os cartões supremo da categoria, e tem aí uma ótima performance para trocar produtos junto ao Shopping Smiles com este cartão. Já o Latam Pass tem vários serviços também aí luxuosos ao programa Latam Pass, além do Shopping Latam, e o segmento que você pode chegar ao Black Signature, sendo eles o Latam, que é a entrada inicial do programa, a versão Gold, a versão Platinum, a versão Black e a versão Black Signature, que é a versão Premium do programa Latam. Para você chegar nessa categoria, basta você conseguir os pontos qualificáveis para chegar à categoria Signature, tá certo? Que é a categoria Premium do Latam. Você pode transferir pontos dos seus cartões de crédito para o programa Latam Pass, você pode participar do programa comprando o programa também, porém, este programa não permite você comprar a categoria Premium, você vai conseguir comprar até mesmo a versão Gold, né? E depois você vai conseguindo pontos qualificáveis para conseguir, então, mudar para o Platinum, para o Black e Black Signature. O programa tem os cartões luxuosos nas versões Premium, Black e Infinity, sendo Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinity, tá certo? Ou seja, as duas bandeiras, Visa e Mastercard, você pode ter as duas mediante ao segmento. No caso, o Infinity somente para clientes personalité e o Black para clientes e não clientes do banco. Se você tiver os cartões Black e Infinity, você pode acelerar a sua chegada, a categoria Premium, né? No caso, poder chegar ao Black Signature ou ainda através de viagens, né? Quanto mais viagens você fizer, mais pontos você ganha qualificáveis, tá certo? A Latam também você pode comprar os clubes, né? No caso, participar do Clube Latam e também ganhar milhas, ganhar pontos junto ao programa da Latam Pass. Veja, o Clube Mil, você vai pagar R$ 42,90 e vai ganhar mil pontos por mês, tá certo? A validade dos pontos é de 36 meses e vai ganhar pontos extras, 10% do limite mensal de 10 mil pontos extras. E aí você tem desconto e categorias e tudo mais, tá certo? O Clube 5 mil, você vai ganhar 5 mil pontos por mês e a validade nunca expira, não é pra sempre, tá? E 15% de limite mensal, 15 mil pontos extras, tá certo? O Clube 5 mil, você vai pagar R$ 179,90 por mês. Quantidade de pontos por mês vai ser de 5 mil e validade pra sempre, tá ok? E você muda aí para os benefícios da categoria Gold. Já a versão Clube 10 mil, você vai pagar R$ 369,90 por mês, vai ganhar 10 mil pontos por mês, pontos extras, 30% de limite mensal de 30 mil pontos extras e você vai mudar pra categoria Gold Plus, tá certo? Ou seja, você se torna Gold Plus dentro do programa da Latam Pass. São apenas esses três que você pode comprar, diferente do Smiles que eu mostrei agora, que você pode chegar à categoria Premium, que é o diamante, aqui não. Se você comprar a categoria Gold Plus, você terá que galgar os seus pontos pra chegar ao plástico e depois chegar ao Black e Black Signature, tá certo? O legal desse programa é que ele também vem fazendo várias campanhas promocionais, dando até 100% de bônus extras quando você transfere determinados pontos dos cartões para o programa Latam Pass, pra você poder voar, comprar no Shopping da Latam e tudo mais. O Shopping Latam, ele é bem interessante porque também tem vários parceiros, você pode trocar os seus pontos no Shopping da Latam por pontos e ganhar aí o produto que você quiser. Já você pode comprar nos parceiros da Latam, também ganhar milhas, ou seja, você vai lá no Shopping da Latam, escolhe o parceiro que está te dando maior pontuação e você vai ganhar muitas milhas. Como é o caso do Ponto Frio, que chegou a te dar 15 milhas você comprando no Shopping, tá? Tem a promoção do celular também, que você comprava o celular S21 e você ganhava muitos pontos. Então assim, quando você foca no programa de pontos, aquele que te dá mais benefícios, é pra esse que você vai ter que trabalhar os seus pontos. Então a gente já viu até agora o Smiles, o seu programa de pontos e o Clube Smiles. Agora a gente está vendo o Latam Pass, até onde eu posso chegar dentro da categoria Black Signature e também agora junto ao Clube Latam, né? Então neste momento você observa que o Clube Smiles, ele te dá a maior oportunidade pra você conseguir chegar à categoria. Já a Smiles e a Gol, geralmente não atendem todos os aeroportos. Tem pessoas que não gostam de viajar com aquelas companhias terceirizadas, né? Então no caso, por exemplo, Ribeirão Preto, você tem que viajar com a Passaredo. Então tem pessoas que não curtem viajar com esses tipos de aviões, né? Se você tem essa preocupação com esse tipo de aeronave e aviões, então a Smiles não seria pra você por esse motivo. E outros motivos mais pela qual você possa não concordar que a Smiles seja um ótimo programa. Então se a gente fosse pontuar qual dos dois nesse momento é o melhor, eu prefiro o Latam Pass por ter passagens aéreas. Pra onde eu frequento, eu vou de Latam, então eu não preciso ficar mudando de aeronave. Então pra mim a Latam seria o melhor. E o shopping da Latam também eu acho interessante, né? E se caso eu for vender as milhas, né? As milhas acabam sendo mais caras, ou seja, eles pagam mais pela Latam do que pela Smiles, né? Então eu ficaria com o Latam Pass neste quesito, certo? No programa Tudo Azul, você tem aí a categoria chegando até a Diamante também. Você pode comprar esse programa ou através de parceiros, né? Através da transferência de pontos ou ainda do seu cartão de crédito que leva você diretamente ao programa. Então vamos conhecer o Tudo Azul. O Clube Tudo Azul, você vai pagar aí R$65,00 por mês e vai ganhar, no caso, 2 mil pontos no clube, tá certo? O clube vai te dar 20 mil pontos em um ano, tá? Por apenas R$12,65,00. Já o Clube 5 mil, você vai pagar 12 parcelas de R$155,00. Vai ganhar 35 mil pontos bônus em um ano e os pontos são válidos por três anos. Já o Clube 10 mil, você vai ganhar 60 mil pontos bônus em um ano e 12 parcelas de R$315,00, tá certo? E já o Clube 20 mil, que é a categoria Diamante, você vai ganhar 60 mil pontos bônus em um ano e vai pagar 12 parcelas de R$675,00 e você já dá o upgrade para a categoria Diamante, tá? Lembrando que a categoria 10 mil, você muda para a categoria, no caso, para a categoria Safira, tá? Que é uma antes da Diamante. Lembrando que você também pode ganhar a categoria Diamante, que é a categoria máxima da TudoAzul, adquirindo o cartão Visa Infinity TudoAzul pelo Itaocard, tá? Então, quando você solicita o cartão Visa Infinity, após pagar a primeira fatura, você se transforma em Diamante automaticamente, tendo o cartão ativo do TudoAzul Visa Infinity. Já o cartão Visa Platinum, ele te dá a categoria Safira, tá? Então, você pode ter, através das compras de pontos TudoAzul, adquirindo os cartões Platinum e Infinity, você vira Safira ou vira Diamante através do Infinity e também através de pontos acumulados, ou seja, pontos qualificáveis. Quanto mais pontos você tiver qualificáveis ao programa, você vai mudando a categoria. E já o programa de pontos do TudoAzul também, o clube, conforme você vai acumulando no clube pontos, vai subindo a categoria também do TudoAzul, tá certo? Então, são as opções de você chegar à categoria Diamante TudoAzul e ter aí o melhor benefício dentre essas categorias, tá ok? Você pode transferir os pontos também dos seus cartões para o clube TudoAzul, Ou seja, o clube TudoAzul permite você transferir pontos dos parceiros para o programa e assim te ajudar também na aceleração de pontos, tá? Então, dependendo do seu cartão, se ele tiver parceria com a TudoAzul, você vai poder transferir os seus pontos também para este programa, tá ok? Geralmente é um por um a pontuação para esse programa. Então, ou seja, vai dar um ponto, uma milha para o programa TudoAzul. O shopping TudoAzul também é excelente. Dá para trocar produtos, fazer compras, viagens e tudo mais, junto ao shopping TudoAzul. No entanto, caso você tenha interesse de fazer vendas de milhas, o preço das milhas para o TudoAzul, eles pagam menos, tá? Então, acaba não tendo a mesma vantagem do Latam, no caso, para vendas de milhas. No caso, para compra de produtos, é excelente. No caso, para trocar passagens, se você não comprar com muita antecedência, também não é tanta vantagem, porque os preços das passagens TudoAzul é mais caro, né? Você acaba conseguindo ganhar descontos na compra de milhas TudoAzul, só que na hora de comprar e reverter por passagens aéreas, acaba sendo um pouco mais caro. Então, a gente fica atento. Se você quiser viajar com TudoAzul, com milhas, o interessante é que você pesquise muito, realmente, muito tempo antes da viagem, né? Ou seja, se você vai viajar em janeiro, é bom você cotar já no mês de junho, julho, se realmente você for viajar, para você não levar uma surpresa pela quantidade de milhas que eles vão te cobrar. Uma vez que a pesquisa que a gente faz com o TudoAzul sempre leva a desvantagem comprando passagens aéreas com o clube, tá? Então, é interessante você sempre pesquisar bem antes para você não levar uma surpresa aí, não levar um boom na hora de comprar passagem com o TudoAzul. É um problema bom? Bom, é, principalmente você chega na categoria suprema do TudoAzul, que é a categoria diamante, e ter um cartão visa e infinte com eles, né? Porque aí você vai se manter na categoria diamante, que vai te dar benefício de viagem, por exemplo, uma passagem aérea internacional para acompanhante e uma nacional ou duas nacionais. Além de aluguel de veículo grátis, duas diárias, sala VIP grátis. E aí, a pontuação do cartão também é muito boa, né? Então, acaba te dando mais vantagens para quem trabalha com o Clube Azul, você ter aí esses benefícios, tá? No entanto, quem realmente tem aí o Latam, tem o Smiles e o TudoAzul, quando compara os três, sempre leva vantagem o Latam, Smiles e o TudoAzul na categoria, tá? Então, quem realmente foca no TudoAzul, acaba tendo aí umas vantagens também, quando pega promoções exclusivas, como, por exemplo, transfira os pontos dos seus cartões para o TudoAzul e ganha 100% de bônus também. Quem mais está sempre com campanhas vantajosas é o Latam. Então, no caso desses três, a Latam levaria uma pequena vantagem, né? Quem mais está sempre com campanhas boas, aí é a Latam Pez. Então, a gente está sempre focando no Latam. Agora, se você não tem nenhum programa desses três que eu acabei de falar aqui agora, e você tem aí o TudoAzul, cartão e tal, o interessante é que você foque no TudoAzul. Por quê? Você tem o cartão deles. Ter o cartão por ter, não adianta. Mas por quê? Você vai ter que usar o cartão e os pontos que você usar dele vai cair no TudoAzul. Então, assim, o que eu oriento vocês para esses três programas é o seguinte. Se você tem o cartão da Latam, foque na Latam, para você continuar ganhando pontos e mais pontos. Se você tem o TudoAzul, foque no TudoAzul. E se você tem o Smiles, foque no Smiles. Leandro, mas eu tenho os três. Eu gosto das três companhias. Então, divide aí um pouquinho para cada uma, para você não perder o programa que você tem, a categoria, e se manter a categoria usando os cartões dos três. Se você tem a quantidade suficiente para gastos mensais desses cartões. Tá certo? Mas o Latam acaba levando uma vantagem, o Smiles e o TudoAzul. Tá certo? Agora eu quero falar para vocês sobre o programa IUP do Itaú. Já o programa de pontos IUP é a nova versão do programa sem presente do Itaú Unibanco, na qual você terá aí as opções de comprar produtos no shopping IUP, e ganhar pontos IUP, a cada um real um ponto IUP, ou transferindo os pontos dos cartões que participam do programa IUP do Itaú Card. Ou seja, se você tem algum cartão do Itaú que tinha o programa sem presente, ele também participará do programa IUP. E aí você vai ganhar pontos e mais pontos usando os cartões Itaú Card, com o acelerador também, caso você tenha, e também comprando no shopping IUP. Logo mais, quem sabe o IUP vai entrar também como livelo em outros bancos, ou seja, você poderá transferir os pontos para o IUP, né, de outros bancos. Neste momento, é os cartões Itaú Card e comprando no shopping IUP, tá? Acaba sendo vantajoso esse programa porque ele tem aí uma boa aceitação do público em compras no shopping, e já novinho como está, você acaba entrando no shopping do IUP e vendo as possibilidades de ganhar pontos aí com benefícios que o IUP vem fazendo para os clientes que têm o cartão Itaú Card. Então o cliente teria as opções de comprar com os cartões Itaú Card e ganhar pontos IUP, comprando no site IUP e aproveitando as ofertas que o IUP faz junto a esta plataforma. O IUP ainda é novinho, começou recentemente, mas ele já lançou várias promoções aí quentes, que muitos aproveitaram e levaram vantagem com o cartão Itaú Card e aproveitando as compras do IUP. E também você pode comprar na plataforma sem o cartão Itaú Card, então ele te dá a possibilidade de comprar junto aos produtos em IUP, né, sem ter o cartão Itaú Card. Ou seja, você pode se cadastrar não sendo cliente do IUP e tendo a participação do programa de pontos em IUP aí, tá certo? Entre ter o programa da Latam, Tudo Azul, Smiles e o IUP, neste momento eu ficaria com o Latam, continuaria com o Smiles e continuaria com o Tudo Azul. O IUP ainda eu não vi, apesar de eu ter os cartões Itaú Card que transferem pontos para eles, eu posso transferir do IUP para outros programas parceiros, né? Como no Sem Presente que eu poderia transferir para o Latam, Smiles e o Tudo Azul, no IUP também eu posso transferir os pontos para esses parceiros, tá? É um programa que permite você transferir para outros parceiros, tá certo? No entanto, neste primeiro momento você tem que ter o cartão Itaú Card para poder fazer essas operações, tá? Sem os cartões Itaú Card você não consegue transferir. Então, ou seja, eu sou obrigado a ter um cartão do Itaú que participe do programa IUP para transferir para os parceiros, tá ok? E já o cartão Latam Pass, eu não preciso ter apenas o cartão da Latam para fazer isso. Qualquer cartão de qualquer banco que participe da Latam, eu posso transferir para o programa Latam Pass, né? Já o programa também, é... Tudo Azul, a mesma coisa. E o Smiles, a mesma coisa também. Como no princípio o IUP é um programa focado para os clientes Itaú Card, que tem os cartões Itaú Card principalmente, né? Vale a pena, Leandro, eu ter este programa de ponto? Se você é um cliente focado aos cartões Itaú Card, logicamente que esse programa é para você. Uma vez que você já trabalha com os cartões do Itaú Card. Se você é um cliente que tem, por exemplo, os cartões Itaú Card Internacional, Gold Platinum, Black Infinity e Clique Itaú que pontuam, Uniclass Internacional, Gold Platinum, Black Infinity, Personal IT, Gold Platinum, Signature e Black Infinity, e Private Gold Platinum, Black Infinity, logicamente que esse programa é para vocês. Por quê? O IUP vai transferir os pontos desses cartões automaticamente, você querendo ou não, para o IUP. Ou seja, o IUP é para você. O programa de pontos IUP é focado mais para esses clientes do Itaú. No entanto, qualquer cliente que tem o CPF ativo, válido, pode se cadastrar ao IUP e fazer compras ao Shopping IUP e também ganhar pontos IUP, tá certo? E pagar com outros cartões junto à plataforma do IUP. Agora, se é cliente Itaú Card, paga com Itaú Card, recebe pontos Itaú Card no IUP, as vantagens são maiores. Então, logicamente que quem tem esses cartões Itaú Card, tem os cartões que pontuam o IUP, logicamente que ele é um ótimo programa para vocês. Bem, gente, agora é a vez do Esfera do Santander, uma empresa do Santander, onde o Esfera também tem aí seus pontos positivos para quem é cliente do Banco Santander e compra aí ao Esfera, né? O Esfera é um programa de fidelidade aos cartões do Santander, pela qual você pode ganhar pontos através dos cartões qualificáveis junto ao banco, né? Então, os cartões que pontuam o Esfera, você pode participar durante a campanha, durante o ano aí, que o Esfera vai lançando junto com o Santander. Então, como, por exemplo, a campanha Bateu Ganhou, que pode ganhar pontos aí, supremos ao Santander, dando aí até 6 pontos por dólar gasto. Então, é um programa muito forte, é um programa muito querido por muitos clientes do Santander. E ele te dá, dentro do Shopping Esfera, para você comprar produtos, trocar por passagem aéreas, né? Junto a companhias aéreas dentro do Esfera. E também transferir os pontos para os parceiros, né? Lá tanto da Azul, Smiles e outras mais, mediante ao programa. No entanto, para transferir, por exemplo, Latam Pass, você precisa de 30 mil pontos qualificáveis Esfera para transferir para o Latam. Mas, o banco, no caso, o Esfera, permite você transferir para esses parceiros, tá? Então, ele te dá aí, essa oportunidade de transferir para os parceiros, junto aos pontos que você conseguiu ao seu cartão. Sendo ele, a maior pontuação de um cartão do Santander, neste momento, seria os cartões, por exemplo, Santander Unlimited, Visa Infinite e Mastercard Black, transfere para o Esfera, tá certo? Já os cartões Decolar Advantage e os cartões Smiles, ele transfere os pontos para esses programas parceiros. Ou seja, se você tem o cartão Smiles do Santander, ele vai levar os pontos para o Smiles. Se você tem o Decolar, ele transfere para o Decolar. E se você tem o Advantage, ele transfere para a Merker Lines. Ou seja, os pontos desses cartões que eu acabei de falar, ele é transferido automaticamente para o programa parceiro, tá certo? Do próprio cartão, logicamente. E já os cartões qualificáveis para o Esfera, eles são transferidos para o Esfera e depois você pode completar os seus pontos, comprando pontos junto ao Esfera. Você pode trocar os pontos e pode comprar produtos usando os pontos, tá certo? O Esfera é um programa muito bom. Até então, eu tenho, desde esses cinco programas que eu acabei de falar aqui com vocês, eu sou o cliente Latam e tenho o Clube Latam, eu sou o cliente Smiles e tenho o Clube Smiles, eu sou o cliente Azul e sou o cliente do Clube Azul e sou o cliente IUP, porque eu tenho os cartões de Talkcard e sou o cliente de Esfera, porque eu tenho os cartões do Santander. Então, nesses cinco programas que eu acabei de falar aqui agora, eu sou o cliente do 5 e do Clube também. Então, eu posso dizer e afirmar para vocês que o Esfera é um ótimo programa para quem é cliente do Santander. Também, se você é cliente do banco e usa o Esfera, está muito bem servido, referente a um programa de pontos à altura desses outros programas que eu estou falando aqui agora, tá? Então, se você tem aí um cartão Santander e já participa com o Esfera, você junta pontos Esfera ou você é um cliente Santander Unlimited, que os pontos nunca expiram, você está muito bem servido ao Esfera. E se você participa dos programas durante os meses e anos que o Santander vai lançando aí, como Bateu, Ganhou e outras mais, você está bem tranquilo e bem qualificado para acúmulo de pontos e troca de produtos com o Santander junto ao Esfera, tá certo? Então, o Esfera é, sim, um ótimo programa de pontos. Ele é um programa que vem desafiando outros programas de pontos quando lança campanhas, promoções e é ficar atento. A dica boa para vocês ficarem atentos a esse programa de pontos, se tem mais de um programa de pontos, é você ficar atento às promoções que eles proporcionam e é ficar atento, né? Então, eu vou comprar no Shopping tal, no parceiro tal, por exemplo, vou comprar no Ponto Frio junto ao Esfera e ganhar 10, 20 pontos Esfera. Então, é ficar atento a essas promoções que quando tiver, você vai lá, se estiver precisando do produto, você vai lá e compra, né? Ver realmente se tem vantagem para vocês, tá? Então, é muito importante ficar atento a isso também, ok? Então, o Esfera é isso aí que eu acabei de falar para vocês. Já o Decolar é um programa de pontos também para facilitar os clientes que gostam de viajar, ficar em hotel, alugar um veículo. O programa de pontos Decolar, chamado Passaporte Decolar, te dá aí benefícios exclusivos, principalmente quem tem os cartões Santander Decolar. Os cartões Santander Decolar te dão um mundo de benefícios junto ao programa Passaporte Decolar. Já o cartão Visa Infinity Decolar, ele te leva ao programa Máximo Decolar junto ao Passaporte Global. É o programa de pontos, é premium no caso da Decolar, onde você, adquirindo cartão, ganha pontos equivalentes ao programa de pontos Decolar. E aí você pode trocar por passagem aéreas, reserva de hotéis, aluguel de veículos e muito mais junto ao Decolar Passaporte. O programa tem três tipos de níveis. O nível 1 é o Viajante. Você cadastra grátis e começa a acumular pontos com as suas compras na Decolar. e acumula mais pontos com o cartão Decolar junto aos cartões Santander. Passaporte Explorador, compre mais de R$6.000 por ano na Decolar e obtenha o programa Explorador ao voltar de viagem. Tá certo? E já o Passaporte Global, compre mais de R$20.000 na Decolar e obtenha o Passaporte Global ao voltar de viagem. Tá certo? Esses são os três modelos aí de benefícios ao Santander, ao Passaporte Decolar. Bem, eu vou abrir aqui o meu programa de Passaporte e mostrar para vocês como que funciona na prática. Eu tenho aqui 23.487 pontos disponíveis junto ao Passaporte Decolar. No caso, o meu, a maior categoria de Passaporte da Decolar. Tá certo? E no caso, eu teria as opções de hospedagem, voos, atrações, carros e seguros. Que eu poderia trocar esses pontos clicando nesse botãozinho aqui, habilitando ele. Então, eu faria a troca junto ao programa de pontos da Decolar. Tá certo? Bem, gente, vale a pena eu me associar ao Decolar? Vamos lá. Esse programa é voltado exclusivamente para quem compra no site da Decolar. Certo? Ou seja, vamos supor que você não é um cliente que tenha o cartão do Santander Visa Gold, Visa Platinum ou Visa Infint Decolar Santander. Mas, você é aquele cliente que compra no site da Decolar e paga com outros cartões de crédito. Tá certo? Você vai poder chegar à categoria suprema do Decolar, né? E ter aí a opção de ser um cliente vinculado ao Decolar e ganhar os benefícios que o Decolar dá junto ao passaporte, tá? Então, não necessariamente você é obrigado a ter os cartões Santander Decolar. No entanto, se você tem o cartão Decolar Visa Infint, você já vai para a categoria do Passaporte Global. Ou seja, igual o meu, que vocês estão vendo aí na tela. E, além disso, você ganha bônus ao adquirir o cartão Decolar. Então, no caso, você tendo o cartão Decolar, vai facilitar você chegar ao Passaporte Global em primeira mão, tendo o cartão Visa Infint. Vai ter dois acessos ao online que grátis com o cartão. E vai usufruir os benefícios da pontuação junto ao cartão Visa Infint e ir comprando no site Decolar pagando com esse cartão. Já você não tendo esse cartão, mas tem outros cartões, você também pode chegar, conforme eu falei, atingiu 20 mil em compras no site Decolar, você vai conseguir aí chegar a essa categoria, no caso, o Passaporte Global. Tá certo? Leandro, é vantagem? Olha, você não tem a opção de pegar os pontos da Decolar e transferir para os parceiros. Esmaiço da Azul, Latam Pés e outros mais. Os pontos ficam bloqueados ao programa Decolar e você fica obrigado, teoricamente, a comprar no site de Decolar. Ou seja, trocar por passagem aéreas no site de Decolar, alugar um veículo no site de Decolar, alugar hotéis diárias no site de Decolar. Tá certo? Então, o sistema fica bloqueado para esse programa. Tá certo? Então, é mais voltado para quem gosta de comprar no site da Decolar. Já o programa Livelo, você não precisa, literalmente, ter o cartão de crédito do banco tal para ganhar pontos. No Livelo, você pode ganhar pontos usando as parcerias que a Livelo tem e também aproveitando as promoções com a Livelo junto aos sites dos parceiros. Tá certo? Bem, se você é cliente de alguma instituição financeira que permite transferir os pontos para o Livelo, você acaba tendo mais vantagens, logicamente. Mas, se você não tem nenhum cartão que faz a transferência para o Livelo, você tem ainda a opção de ser participante do Clube Livelo. Eles permitem que você compre o programa de pontos, no caso da Livelo, e participar do clube e assim ganhando pontos Livelo e trocar com benefícios, caso assim tenha interesse. Ou ainda, através de milhas ou cashback, que agora é uma novidade junto ao site Livelo. Então, o Livelo é uma plataforma múltipla que permite você participar de qualquer forma junto ao programa Livelo. Sendo assim, é um dos mais fáceis para conseguir juntar pontos também. O Clube Livelo 1000, ele permite você ganhar pontos todo mês, mil pontos. Por ano, 12 mil pontos. E o valor é de R$ 41,90. Já o Clube 3000, ele permite que você ganha 3 mil pontos por mês e por ano 36 mil pontos. O valor da mensalidade é de R$ 123,90. Já o Clube 7000, ele permite 7 mil pontos por mês e acumulado 84 mil pontos por ano, R$ 289,90. Já o Clube 20 mil pontos por mês, R$ 20 mil pontos. Pontos em um ano, R$ 240 mil pontos. E valor mensal de R$ 799,90 por ano. Este é o valor do plano R$ 20 mil, hein? Você pode usar os pontos Livelo junto a todos os benefícios que eles têm, como transferência para parceiros, Latam Pest, Tudo Azul, Esmaios e outros, além de comprar passagens junto ao parceiro Livelo e também trocar os pontos por outros benefícios no shopping Livelo também. Alguns bancos já emitem diretamente para o Livelo os pontos, ou seja, clientes do Banco do Brasil, do Bradesco, do Banco Bari e outros que têm os cartões Elo e também cartões Vizimaster, a Mac Express, eles transferem automático para o Livelo, tá? Então, esses cartões geralmente emitem a transferência automática, certo? Você pode agora trocar os pontos também por cashback, ou seja, eles depositam dinheiro na sua conta corrente. Você faz lá o saque dos pontos e eles transferem para a sua conta corrente. Vale a pena? Então, geralmente a pontuação de cashback, eles pagam muito pouco, né? Tá na casa de uns centavos e uns milésimos a mais, né? Então, acaba não valendo a pena vender as milhas por cashback devido ao valor que eles pagam é muito pouco. Então, sempre é bom você fazer uma comparação, você faz uma cotação de mil milhas, vendendo, no caso, para a Livelo e tenta ver mil milhas comprando um produto. E aí você vai ver a diferença que é entre ganhar o dinheiro e comprar o produto no shopping Livelo. A compra do produto é muito melhor do que pegar o cashback, tá? Então, sempre faça essa comparação para vocês saberem. Um exemplo é assim, tenta ver quanto fica um par de meias. E aí você vai ver, por exemplo, mil pontos, né? Então, um par de meias custa mil pontos. E mil pontos significa, por exemplo, em um par de meias, 40 reais, tá? Um exemplo. E já em cashback, você vai ver que eles vão te dar 15 reais, 20, 25 reais aí em compra de cashback. Então, não vale muito a pena o cashback perante aos pontos Livelo, tá certo? Então, o ideal é que você compre o produto com pontos do que fazer cashback, tá certo? Tá aí para vocês o programa de pontos Livelo. Um ótimo programa para quem tem dúvidas de qual programa de pontos múltiplo que eu posso ter. O Livelo seria uma grande opção para quem não tem programa de pontos nenhum, tá? Ele permite você ter esse benefício de ser cliente ou não de algum banco, né? Então, vale muito a pena focar no Livelo por esse motivo também. Além disso, você também pode comprar o clube Livelo. Se você não participa de nenhum, seria uma opção para quem não tem nenhum clube assinante, né? Então, o Livelo seria uma opção legal também. No entanto, os outros que eu acabei de falar para vocês, como Latam Pass, Tudo Azul, Smiles, Decolar, Esfera e Livelo e IUPI, são ótimos programas também. Esses têm o seu perfil para cada cliente. Então, você pode ver aí que o IUPI atende mais o perfil do Itaú, o Esfera mais o Santander. Você vê aí o Livelo múltiplo, ou seja, qualquer cliente, qualquer banco. Você pega, por exemplo, o Decolar, focado apenas aos clientes da Decolar. Você pega o Latam, focado aos clientes, tanto do Latam como de outras instituições, que podem mandar para lá os pontos. O Smiles, a mesma coisa, e o Tudo Azul, a mesma coisa. Então, você tem que se identificar com esses programas, baseado naquele que te traz mais benefícios de retorno. Ou seja, quem é que me traz mais promoções? Quais são os pontos que eu posso ganhar com cada programa de pontos? Eu preciso comprar um programa de pontos para ganhar mais pontos? E aí você faz todas as continhas, todas as analogias aí junto com os seus cartões, com os bancos pela qual você tem conta, e verifica qual é o melhor. Dentre esses que eu acabei de falar, existem muito mais. Mas, esses aqui são os principais mais procurados. Então, você pode ver que, geralmente, os pontos desses cartões são transferidos, geralmente, para todos esses que eu acabei de falar. Então, se você pegar aí, a maioria dos bancos transferem para o Latam. A maioria transfere para o Azul. A maioria transfere para o Smiles. E os outros que são mais fechados para o seu próprio programa, eles também permitem você transferir para outros programas. Então, por exemplo, o Sfera, ele permite você mandar para outros programas. O IUP também permite você transferir para outros. O Livelo permite você transferir para outros. Com exceção do Decolar, que não permite. O Decolar é o único que bloquearia você diretamente pela parceria da Decolar com os parceiros deles, tá? Então, era o único que ficaria preso ali. Os demais permitiriam você fazer a transferência de pontos dos seus cartões para outros programas. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Intenso, hein? Esse vídeo foi intenso. Dos melhores programas de pontos, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Agora, em ranking, que eu escolho para mim, Leandro, os melhores programas em ordem do primeiro para o último. Em primeiro lugar, devido à situação que o sistema permite você transferir os pontos para qualquer programa, ele dá a opção para você ser cliente ou não de uma instituição financeira. Eu ficaria com o Livelo em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu pegaria aí, como parceiro forte, né? O Latam Pass. Em terceiro lugar, eu ficaria com Smiles. Em quarto lugar, eu ficaria com Tudo Azul. Em quinto lugar, o Esfera do Santander, também no páreo aí. Em sexto lugar, o Iupi. E em sétimo lugar, o Decolar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de ouro para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros, Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.